Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Hoje vamos ensinar a aplicar o papel de parede, quais as características de cada papel, a simbologia que vem referido nas embalagens do papel de parede, o tipo de suporte, a manutenção, portanto deixem-se ficar na nossa companhia na próxima hora e já sabem que podem esclarecer todas as vossas dúvidas através dos comentários das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós estamos em formato de live streaming e estamos disponíveis para responder às vossas questões. Se não for possível, mais tarde, damos uma resposta a todas as vossas dúvidas. E para nos falar sobre este tema, temos alguém que eu diria que até já faz parte da família em Juan Merlain, dadas as vezes já foi nossa convidada. Dou as boas-vindas, uma vez mais, à Margarida Lopes. Margarida, uma vez mais, bem-vinda à nossa sala dos Workshops. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez, é verdade. Já fazes parte da família e com todo gosto. E é com todo gosto que hoje também venho aqui ajudar um bocadinho a perceber como é que nós podemos colocar o nosso papel de casa, papel de parede na nossa casa e realmente ter alguns tópicos importantes também para que as pessoas possam passar algumas dificuldades, possam sentir a colocar o papel e dar a conhecer um bocadinho nos papéis também. Margarida, um papel de parede é um dos trabalhos que tu fazes na tua oficina? É um dos meus trabalhos, exatamente. Portanto, faço colocação de papel de parede, também no meu dia-a-dia de trabalho. De maneira que é algo que eu lido todos os dias e realmente é algo que também as pessoas podem vir aqui à loja, que temos uma vasta gama diferente já de papéis de parede e que nós realmente podemos, com algumas técnicas, fazermos a nossa própria colocação, que acho que é importante também as pessoas virem comprar e em família fazer a colocação. De facto, é preciso aprender alguns pontos importantes para que a colocação corra bem e é sobre isso que nós vamos falar. Portanto, é para ajudar... A ideia que eu tenho é que a aplicação é fácil, mas requer alguns truques para que todo o trabalho seja... Esse é como todos os trabalhos, temos que realmente fazer ali algo que corra bem, não é? Temos pontos que não podemos falhar e é esses pontos que eu venho aqui explicar hoje e ajudar também as pessoas a conhecer um bocadinho o papel de parede e não ter tanto medo de pôr-me um papel de parede, porque às vezes as pessoas têm medo de rasgar ou de... Pronto, é realmente algo que temos de ter cuidado, mas podemos perfeitamente colocar na nossa casa, comprarmos, virmos aqui e... Começamos pelo princípio, eu diria o quê? Que vamos escolher o material que vai ser utilizado. Pronto, e o que é que é necessário? O necessário é que nós estamos na nossa casa, não é? Independentemente do projeto que vamos fazer para a parte decorativa, que eu já vou falar nessa parte, temos primeiro é perceber as paredes que nós temos em casa e a condição que elas têm. Portanto, há uma condição que eu digo sempre que não dá mesmo, é paredes com muitas umidades, não é conveniente pôr papel de parede. Esse é um ponto que eu excluo logo, quando me diz, ah, mas tem umidade, então não me ponha papel de parede, porque um mês ou dois o papel vai se estragar e... Até antes de escolhermos o material necessário, vimos primeiro a preparação do suporte, não é? Do suporte. Que tipo de suporte é que vamos aplicar o papel de parede? O suporte, exatamente. Para aí podemos decidir qual é o material que vai ser utilizado. Nós, hoje em dia, temos colas e temos técnicas para colocar papel de parede onde nós quisermos, tanto em madeira, tanto em paredes de estuque... Em azulejo também, não é? É uma dúvida que surge com muita frequência. Também em azulejo, portanto, há uma preparação também para a colocação, podemos um dia mais tarde falar, porque essa requer uma preparação realmente já com primários. Já uma situação mais específica. Já, mas normalmente numa parede do nosso quarto ou da nossa sala, o que é que nós temos que perceber? Como é que a parede está, se tem umidades ou não, portanto, se tiver umidades, como eu disse, não é conveniente. Primeiro, é buracos. Normalmente temos pregos com quadros. Fendas, fissuras. Fendas, fissuras. Então, aí começa... Eu vou falar sobre a preparação da parede. E aí vamos começar, então, a massas. Temos massas para tapar, então, os buracos. Eu tenho aqui, neste suporte que foi preparado, tenho aqui dois parafusinhos que convém tapar, pronto. Isto em casa, temos que fazer esta preparação antes do dia da colocação do papel de parede. Ou seja, quando nós vamos fazer a nossa colocação, já temos que ter as paredes completamente preparadas, porque as massas, por exemplo, não devem ser postas no mesmo dia que o papel. O papel, claro. Temos que deixar o tempo de secagem. Temos que ter a secagem. Neste caso, tu vais utilizar uma massa que já está feita, não é? É uma massa que já está feita. Há massas também que podemos fazer, mas esta já está feita. Portanto, com uma espátula, imagina que isto foi um prego. É só realmente pegarmos e taparmos todas as fissuras, deixar secar, passar uma lixazinha e no dia a seguir temos a nossa parede toda preparada. E limpa também, porque às vezes as pessoas... Portanto, como referiste, esse trabalho deve ser feito de véspera, não é? É. Essa preparação é de véspera e é tirar tudo o que temos nas paredes, afastar móveis. Portanto, é uma questão de segurança também, para quando formos fazer a colocação, sabemos que estamos com o espaço todo livre, a preparar paredes, limpar paredes, tapar fissuras e está feita a preparação da parede para a nossa colocação. Ok. Temos também uma situação que há muita gente no meu trabalho que me pergunta que é as paredes, que são aquelas paredes mais antigas, que normalmente as pessoas dizem, ai Margarida, mas esta parede não dá, porque esta parede é com aquela... Texturada. Texturada. É uma parede com rugosidade. Exatamente. E ai, esta eu gostava tanto do papel de parede, mas nesta parede eu não posso pôr. Não, é verdade. Eu já coloquei muitas vezes papel de parede nessas paredes. Há duas ou três situações em que nós realmente podemos fazer essas paredes, uma delas é lixar as paredes e botomar as paredes, mas isso já requer a mão de obra de uma pessoa qualificada para isso. Eu diria que o melhor mesmo, então, é comprarmos um papel que o Leroy Merlan já tem à venda. Eu, por acaso, aqui não temos, mas há na loja à venda, que é chamado papel de forro. Papel de forro, no fundo, basicamente, é um rolo que vem só de papel, igual a um rolo de 53 centímetros. O que é que nós vamos fazer? Vamos forrar, então, essas paredes primeiro com esse papel de forro. Chama-se papel de forro. E vamos fazer a colocação exatamente como se estivéssemos a colocar um papel de parede. Vamos pôr a cola na parede, vamos colocar o papel, fazer os cortes direitos, exatamente como uma colocação, que é o que eu vou explicar aqui. E, então, deixamos secar e, no dia a seguir, vamos fazer a nossa colocação em cima desse papel. É um papel que tem uma espessura maior? É um papel que tem uma espessura maior e é um papel que nos ajuda a tapar, portanto, aquela rosidade que tem a parede. No fundo, é como se fosse um primário. É como se fosse uma cama, digamos, é uma base, é uma base, pronto. Por isso, é assim, podem pôr. Agora, tem que ter atenção também a uma coisa ruim, que é muito importante, é depois na escolha do papel para essas paredes. Ora bem, nós, quanto mais, e eu trouxe aqui um justamente para explicar, e temos tantos papéis aqui no La Cláudia Marrana, hoje em dia, há imensos papéis com imensas texturas. E temos que ter o cuidado de escolher um papel que tenha uma textura, que tenha uma certa textura, que nos ajuda também a esconder um bocado a imperfeição da parede. Pronto. É só isso e depois é fazer a colocação, que é o que eu vou explicar. Mas esse pormenor vai fazer diferença nesse tipo de parede, não é? Esse pormenor ajuda. Se for um papel muito liso, ele depois encosta à parede e vê-se um bocadinho os piquinhos, o que também não fica muito bonito, mas considero que mesmo assim, tapa à parede, fica mais bonito sempre do que a parede, se a pessoa quiser realmente tapar a parede. Portanto, é importante, é isto mesmo, a escolha do papel e a preparação com o papel de forro. Portanto, é um papel de forro. Qual o caso específico das paredes com curiosidade. Já à venda. Eu já comprei, portanto, já à venda. E pronto. E então temos a parede e temos a escolha. Ora bem, depois temos, o que é que temos que fazer, Rui? É realmente, o que nós fizemos aqui em cinco minutos, é escolher, fazer o nosso pequeno projeto da nossa colocação, da nossa sala, pronto, em família, podemos então decidir se queremos este papel e aí sim vamos vir à loja e vamos escolher, não é? E aí é indiferente, a pessoa escolhe o papel que gosta e depois a colocação é indiferente porque há dois tipos de papel que nós podemos encontrar aqui na loja, que é o papel mais vinílico. E que acaba por ser mais resistente. É mais resistente, é mais lavável. O tipo de colocação é indiferente porque aí temos que, depois de tirarmos as medidas da nossa parede, que é importantíssimo, tirar as medidas à altura e o comprimento da parede, que é para chegar aqui à loja, pedir ajuda aos colegas para verem quantos rolos é que precisam de comprar. Isso é importante e isso é importante também, a compra da quantidade dos rolos, é importante também ver se os rolos têm o mesmo lote de fabrico, porque às vezes pode acontecer as pessoas compram dois papéis e depois chegam a casa e colocam, ai, mas falta e depois de repente vão lá e até por acaso... Esse ponto é extremamente importante, não é? Já não tem aquele lote. É um pormenor que acaba a fazer a diferença. É muito importante, portanto, é tirar as medidas e comprar o papel, até podem comprar um bocadinho mais do que a menos, porque às vezes até sobrar um bocadinho de papel também não é problema, porque nós, onde acontece qualquer coisa, temos sempre lá um bocado para fazer... Exatamente. Esperemos que não, mas pode acontecer. Mas já aconteceu, comigo já aconteceu e pode acontecer. Importante, então, é vir à loja, comprar a quantidade certa dos papéis e isso, o que é que nós precisamos para a nossa colocação, portanto, aqui vou falar um bocadinho antes de começar a introduzir a colocação, como é que é a aplicação de papel de parede, é realmente, então, a escolha dos papéis e sempre que nós colhemos os papéis antes de fazer a colocação, é importantíssimo nós lermos a simbologia que o papel traz. Vai nos ajudar a decifrar os símbolos que vêm referidos nas embalagens. E as pessoas, às vezes, olham para isto e nem sequer o ligam. E não entendem, claro. E isto é importantíssimo, porque isto, tanto aqui como aqui atrás, o que é que acontece? Eles dizem qual é a forma de colocação do papel, como é que é feita a limpeza do papel, como é que é feita, e convém as pessoas saberem o que é que vão pôr na parede. E de maneira que eu considero que é importantíssimo sempre vermos se o papel é cola no papel, se é cola na parede, porque na hora da aplicação... Precisamente ia fazer essa questão, porque existe essa diferença, não é? Papéis em que é colocada a cola no próprio papel e hoje tem no suporte que vai ser colocado o papel. Exatamente. E hoje escolhi exatamente dois papéis. Um vai ser cola no papel e outro é cola na parede. O que deve sugestar mais dúvidas, talvez, a cola no papel, não é? Exatamente. As pessoas quando pensam, mas cola no papel é uma confusão e aquilo suja... Não, nós temos que ter realmente uma bancada de trabalho, nós aqui temos esta bancada, eu tenho umas mesas de trabalho, o que me ajuda realmente a poder trabalhar à vontade, que isso é importante também. Mas também não é nada que a pessoa em casa não tenha uma mesa disponível e faça uma... Sim, não é sentido difícil. Pronto, é importante realmente ver essas duas situações... Ok. Então, por exemplo, ganhando nesse rótulo que tu tens, que pertence a um dos papéis de parede que nós comercializamos nas nossas lojas, por favor, indica-nos símbolo a símbolo. Então é assim, este papel, o que é que ele me diz aqui? Eu vou pegar neste aqui, é neste. Portanto, eu vou-te dizer, por exemplo, ele aqui, indica-me já que a cola é na parede. Não sei se estás a ver este símbolo aqui, que tem um símbolo na vertical e uma trincha. O símbolo na vertical significa uma parede. Cola da parede. Portanto, aqui diz-me logo que é cola na parede. Este aqui, este papel, isto é importante, as pessoas comprarem aqui, este papel é daqui do Leroy-Romé-Clan, ele tem uma, na simbologia, tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Não sei se estás a ver. Se calhar as pessoas olham para isto e nem percebem o que é que isto quer dizer. Mas isto quer dizer que nós, quando formos cortar as nossas folhas, ou seja, eu vou cortar uma folha, a primeira folha, começa de cima para baixo e depois a segunda folha é invertida. Ou seja, tem que virar o papel e é de baixo para cima. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o papel, já com a construção do papel, depois faz um casamento melhor e, portanto, acaba por ficar visivelmente melhor. Mas essa situação não é idêntica para todos, depende do tipo de papel. Não, é idêntica para este. Este aqui é um papel que eu vou usar, que é cola no papel, que é este de criança, o projeto que nós escolhemos aqui foi o de criança, que é um papel que eu vou pôr a cola no papel e que ele tem um acerto, porque o papel depois pode ter acerto ou pode não ter acerto. Exato, quando obedece a um padrão, é que precisamente devemos ter enquanto esse acerto. Exatamente, e também quando temos o acerto, ele diz-nos aqui, por exemplo, este papel diz-me que está a repetir a 26 centímetros, ou seja, ele vai casar o desenho em 26 centímetros e em 26 centímetros. E isso faz toda a diferença, porque quando nós formos colocar o papel, se ele tiver acerto, nós temos que acertar exatamente o papel para ficar o desenho como deve ser, não é? Portanto, isto é importante, os acertos... São informações mesmo muito importantes. Então, são, mas que as pessoas às vezes, pronto, depois também... Ou desconhecem também, mas também não é muito complicado, porque depois se realmente... Esta parte da simbologia, se a pessoa perder um bocadinho de tempo a olhar, a sentir o papel, isto é importante, não é? Porque vamos pôr um papel na nossa sala, no nosso quarto e convém, uma vez que vem à loja, comprar o papel, a cola, todo o material que é necessário, fique bem também, não é? Que a pessoa fique satisfeita. E realmente é esta parte da simbologia que nos ajuda muito a resolver alguns problemas para que corram bem. Claro. Tenho-se aqui uma questão, Margarida. Então, diz-me. Devemos escolher o papel do mesmo lote ou não faz diferença? Não, sempre do mesmo lote. Sempre do mesmo lote, porquê? Porque às vezes há lotes que até variam um bocadinho na cor. Às vezes não se nota muito, mas normalmente, se o lote for outro, as máquinas... Essa diferença pode ser significativa. Exatamente. Pode ser. Portanto, não convém de todo estar em lotes diferentes, a não ser que não tenham possibilidades mesmo e que não haja já, mas normalmente consegue-se. Portanto, os lotes... E esta informação vem no... Esta informação vem no rótulo, vem sempre o número do lote. Portanto, a pessoa só tem que, quando compra quatro rolos, tem que olhar para a simbologia de cada um e ver que o lote é exatamente o mesmo. Portanto, é fácil. Esta questão também é relacionada com os lotes. Podemos colocar um papel com lotes diferente na mesma parede? Não. Não, não se pode. Pronto. Então, já fizemos o nosso projeto, já temos o nosso papel. Que material mais é que nós precisamos, Rui? Então, precisamos o quê? Precisamos da cola. E aqui também a cola, temos variedíssimas colas agora no mercado. Exato. É precisamente esse ponto, Margarida. Nós temos muita oferta de colas. Temos muita oferta de... Qual é que é a diferença ou aquela que devemos escolher? Pronto. É assim, a diferença... Temos colas feitas e temos colas que podemos fazer nós em pó, em casa. Que é este caso... É só uma questão de opção ou tem uma razão de ser? É sim. É uma opção. É mais fácil, é mais confortável a pessoa chegar e comprar um boião de cola feito e colocar o papel e não tem que se preocupar. Mas quer uma cola, quer outra, quer a feita ou que já esteja... São iguais. Ou que ainda esteja por fazer. São iguais. Do tipo de papel de parede. É exatamente igual. A questão é que estas acabam por render mais no sentido de serem mais económicas um bocadinho. Nós podemos fazê-las em casa, não é? E também é a mesma coisa. Não é difícil, é só lerem como é que se faz e fazer meia hora antes da colocação é que se faz a cola e espera-se ali meia hora para a cola... Meia hora? Sim, mais ou menos. É conveniente por lá. E há um truque que eu uso, porque eu faço muito colas. Portanto, normalmente também compro colas feitas, mas também faço colas. E eu uso sempre uma... até uso a varinha mágica. Já agora pensa só que mostres para a câmera o rótulo atrás que estavas a colar. Pronto. Aqui tem tudo também como é que se faz a cola. e acaba por... a pessoa lê, faz e espera meia hora e a cola está pronta. Está exatamente com a consistência destas colas. As temperaturas não influenciam, não é? Não, as temperaturas não têm influência nenhuma. Só que o que é mais fácil é realmente as pessoas chegarem aqui e comprarem um balde de cola e é mais prático. No fundo é como as matas de reparação e os tapafendas que ainda há pouco utilizaste. Exatamente. Eu acho que para quem vai pôr um papel de parede não precisa... Se calhar os profissionais usam mais colas para se fazer e se nós se calhar vimos comprar aqui... E se acontecer o caso de sobrar a cola, no nosso trabalho não utilizámos toda a cola. Quer uma, quer outra, serve. Podemos guardar e mais tarde, se for necessário, podemos voltar a utilizar. A cola deve ser sempre bem fechada, mas também podemos usar os restos de papel e colar no móvel. Portanto, podemos dar uso também ao resto da cola. Não convém guardar a cola durante um ano porque depois também perde a força. Mas podemos usar depois a imaginação... Mas aí não existe diferença na que já está preparada? É igual. Portanto, as colas são basicamente iguais e elas, umas dão para ser cola no papel, outras dão para cola na parede. Portanto, também temos isso escrito na frente de... Consegues ler aí? Portanto, na frente deste balde ele diz-te aí que é cola na parede. Certo? Eu posso mostrar aqui, por exemplo, para a câmera. Portanto, temos aqui a indicação a dizer que já está pronta a aplicar, ou seja, que já está feita. Está prontíssima. É uma cola mais forte, diz aqui, extra forte. Portanto, isso é para aqueles papéis mais pesados, que tu referiste há pouco. Exatamente. Se bem que, pronto, mais ou menos estas colas dão todas para o tipo de papel que leva a merlanteca. E o rendimento também está aqui, também vem mencionado. E tem o rendimento, pronto, e também se não chegar, lá está, compra mais um pote mais pequeno. Há potes mais pequenos também, mesmo dessa marca ou desta. Margarida, e já que falamos das colas, que quantidade é que devemos colocar na... Na parede. Na parede ou, nesse caso, no papel? Porque existe essa diferença também, não é? Essa parte, vou deixar agora para a parte prática, que é para explicar. Podes-me fazer essa pergunta, que é importante também, a quantidade da cola. Portanto, porque a cola, no fundo, é o que nos vai fazer o pegamento à parede. Convém que seja bem feita. Essa é uma parte importante da colocação. É que existe a dúvida, não sabemos se estamos a pôr cola... A mais ou a menos nunca devem... Mais vale ser um bocadinho mais generoso do que retirar cola à parede. Porque lá está, se a parede não estiver uniformemente com a cola, o que acontece é que quando o papel bate naquela parte que não tem cola, ele vai ter uma reação diferente à outra parte. E aí, nós visivelmente, vamos ver que a coisa não está a correr bem. Ok. Portanto, podemos tirar o papel e voltar... Sim, porque a cola vai demorar tempo para secar e temos que ter imagem de manobras, não é? Sim, pronto. Portanto, então, Rui, vamos aqui organizar. Já temos, então, o material colas. Depois, o que é que nós precisamos? Precisamos de um rolo. Rui, é importante um rolo para quê? Para espalharmos bem a nossa cola na parede. E não é um rolo qualquer, não é? É um rolo indicado para cola. Não, é este rolo que também temos aqui nas nossas prateleiras. É um pelo mais curto, não é? É um pelo mais curto, não pinga muito, portanto, é um pelo denso e é bom para cola, portanto... Aliás, Margarida, já que falas da cola e também do rolo, tu tens aí atrás de ti um kit para aplicação do papel de parede, não é? Se adquirimos, por exemplo, um desses kits, as ferramentas principais estão nesse kit. Estão. Então, é assim, este kit, que é um kit que nós já temos aqui à venda na loja, mas eu estava-te a falar, desculpa lá só, porque é importante aqui, só temos dois. É o rolo e uma trincha. E uma trincha porquê? Porque tu tens os cantinhos, tens o rodapé e isto ajuda-te a tu chegares, o rolo já não chega, percebes? Ou seja, a trincha acaba por ir a sítios em que o rolo não vai. A aplicar a cola deve ser um rolo e uma trincha. Estas duas situações temos mesmo que ter. Depois, então, temos este kit. Este é o kit que nós temos aqui à venda, que é composto por um x-ato. Temos uma espátula para puxar o papel quando formos colocar à parede. Essa espátula vai evitar as bolhas de ar. Exatamente. E temos, então, o rolo. Neste caso, já temos aqui, mas se comprarmos este kit, ele acaba por nos dar logo três peças importantes também. Precisamos de uma fita métrica e precisamos de uma tesoura para cortar o papel. Ao x-ato. E um x-ato, sim. O x-ato já vem aqui. É a tesoura e o x-ato. O x-ato. O x-ato é fundamental para a aplicação. A tesoura para o corte do papel. Ora, então já temos o material todo aqui. Agora temos uma questão. Temos uma questão. É possível colocar um papel em cima de outro? Ora bem. Aqui até dá um exemplo. Não gostamos do primeiro e queremos colocar outro. Pronto. A mí, se me perguntarem a mim... Eu sei que há países até que fazem colocação, sobre colocação. Eu considero, para mim, como profissional, é primeiro limpar a parede, retirar o que está. E para isso temos os removedores de papel de parede. Também temos aqui várias marcas. Também é fácil de remover a parede. E o que é que acontece? Isso é de fácil aplicação, não é? Isto é de fácil aplicação. Nós borrifamos isto. Temos de ter cuidado com os olhos, porque isto é abrasivo. Então, borrifamos no papel todo, por ele todo. E esperamos uns 10 minutos e começamos a retirar o papel. Há papel que sai mesmo quase todo inteiro. Se não sair à primeira, temos um balde com água quentinha, um pano. E vamos molhando o papel. E vamos retirando o papel. Portanto, aí também não há problema nenhum. Esperamos cerca de 10 minutos, é o teu tempo para comentar. Pronto, é sobre essa questão. Eu prefiro tirar tudo e começar do princípio. Porque eu sei como é que a parede está. E estar a pôr papel por cima de papel. As reações das colas podem não correr bem. O papel de baixo pode ser com muita cor. O de cima ser claro e ver-se a parte de baixo. Portanto, eu acho que o melhor mesmo, para mim, é tirar. Agora, se pode, consegue fazer isso. Isso consegue. Mas não é conveniente. Ok. E pronto. Agora, Rui, eu queria te falar. Entre tudo que nós temos, temos o escadote, que é necessário. Agora estamos a falar no que é que precisamos mesmo para começar a trabalhar. E temos uma coisa muito importante. E aí vou ter que falar. E aqui temos o laser. Este laser é um laser que é fundamental para uma colocação perfeita numa casa. E eu vou explicar porquê. Porque o laser conseguimos, realmente, as paredes não são direitas. E nós conseguimos começar o trabalho com uma linha completamente direitinha. E o trabalho vai todo certinho. O laser. Temos vários lasers aqui na loja. Temos este, que é um preço que eu penso que é bastante bom. E é um utensílio também que não serve só para colocar papel de parede. Mas, imagina, tem uns quadros para pendurar. Tem imensas coisas em casa. E isto dá sempre um jeitaço em casa. Portanto, é uma coisa que a pessoa vai adquirir para papel. Mas, depois, dá para outras coisas. E é fundamental. Este é, para mim, considero o número um de uma boa colocação. Porque eu, normalmente, quando se começa a colocar papel de parede, se a pessoa não tem conhecimento, o que é que pensa? Vou encostar o papel aqui ao canto. E vou começar a colocar a parede. Só que se a parede não é direita, e normalmente nenhuma é direita, tu começas a encostar o papel aqui e o papel vai todo torto. Portanto, chegas a meio da parede, tu levas o papel já a faltar papel, a sobrepor o papel. Portanto, o laser é fundamental. E com a utilização do laser podemos evitar esse trabalho. Se querem pôr o papel de parede, isto aqui, para mim, é das coisas mesmo importantes. Tens também junto a ti o tripé, não é? Temos o tripé, pronto. Eu uso um tripé, porque é mais fácil, não é? Mas se a pessoa pousar o laser também num ponto, ele funciona. Portanto, se não quiser comprar o tripé, mas o tripé dá muito jeito. E basicamente, Ruiz, estamos prontos para começar a trabalhar, não é? Ok. Então, é que o nosso projeto passou por um quarto de bebê. Escolhi aqui um papel que nós temos aqui muito engraçado. Infantil. Infantil. Este é um papel que é cola no papel. Portanto, e aqui é bom, eu vou já explicar como é que se faz. Depois de nós termos, então, a parede, o material todo reunido, temos que fazer o quê? Vamos fazer o corte dos papéis. É importante que as pessoas também se organizem na colocação, para não começar a ficar tudo baralhado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou medir a parede com o papel e vou saber quantas folhas é que eu vou precisar. Imagina, aqui para este espaço, não é? Eu peguei no papel e venho aqui e faço uma, duas e meia, ou três. Portanto, então tiro a altura. Então, essas folhas já estão pré-cortadas? Estas já temos a largura de 53. Mas tu aconselhas que... Não, não estão pré-cortadas. Nós somos nós o rolo bem inteiro. Eu é que já as cortei aqui. Exato, mas tu aconselhas, portanto, o rolo bem inteiro e tu aconselhas que... Nós devemos preparar todas as folhas para a nossa colocação já cortadas. Mas que é para depois, quando começarmos o trabalho, nós vamos já com o papel todo... Já temos o papel todo pronto. Nós estamos a perder tempo. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um acerto, não é? Então, eu fiz já o acerto, fiz os cortes e numerei as folhas. Ou seja, eu sei que esta é a folha número 2, tem a número 1, 3, 4, 5... Também da parede, não é? Porque este papel também obedece a um padrão, não é? Este papel... Tem aquela sequência que tu falaste há pouco. Ele faz, portanto, um acerto de 26 centímetros. Eu já cortei o papel. Escolhi para a parte de baixo um papel mais claro. Portanto, vou fazer aqui, então, um... Vou conjugar aqui dois padrões. Só aqui uma questão, Margarida. Diz. Será que pode exemplificar a aplicação com recurso ao laser? Eu vou começar, sim, sim, sim. É isso que eu vou começar agora. Portanto, eu dei aqui uma explicação que é importante também sobre a simbologia, sobre o tipo de papel, sobre as paredes, porque, independentemente da nossa colocação, é importante esta parte toda a pessoa também ter um bocadinho de conhecimento, não é? Preparar todo o trabalho que vamos fazer. Preparou a parede, já tem o material todo reunido, uns bons ténis, roupa prática, um bom escadote e muita atenção com a segurança, pronto. Porque não vamos estar em cima. Sem dúvida. Eu chego a trabalhar a três metros de altura, portanto, tenho que ter a minha cabeça concentrada, que estou a três metros e cuidado com a segurança, porque o escadote é sempre um escadote, não é? Claro. E pronto. Então, aqui já tenho a primeira situação. Nós temos, então, aqui a nossa parede e eu tenho aqui o meu laser. Ora bem, então, o que é que eu vou fazer? Um lápis e vou pegar numa folha. E o que é que eu vou fazer? A primeira folha, isto é importantíssimo, o que eu vou agora explicar, porque imagina, este é o meu canto da parede, então eu vou pôr aqui, imagina. Nesse caso, tu aconselhas a esquerda para a direita, nos cantos? Depende do trabalho, posso começar da direita para a esquerda, posso começar da esquerda para a direita, isso depende um bocadinho. E não em cima? Não. Agora, imagina, eu vou começar, então eu sei que tenho 53 centímetros, vou a este canto e vou marcar aí dois dedos, mais ou menos, dentro. Ou seja, eu vou deixar este... Dentro da folha de papel. Eu vou deixar esta margem, que é importantíssima, esta margem que eu tenho aqui. Porquê? Porque eu depois, não é? Vou começar o papel aqui. E vai-me ficar esta margem aqui. Então a folha seguinte tu vais sobrepor? Não, não vou sobrepor, só porque eu, como sei que este bocado de parede não vai estar à direita, eu tenho que deixar uma margem para que depois, quando eu coloco esta folha, eu acerto com a parede. Por isso é que é importante o laser. Porquê? Porque eu agora, imagina, eu tenho aqui já esta marca e então vamos pôr o laser. O laser tem que estar estável. Temos que ele tem este tripé, é bom, porque depois podemos direcionar. O tripé garante a estabilidade do laser. Não, e se ele estiver numa base fixa, também pronto. Então temos aqui a nossa linha. Eu sei que a partir daqui para a frente, o meu trabalho vai direitinho. E daqui para trás, se a parede estiver torta, é aqui que eu faço o acerto. Por isso é que eu deixo dois dedos para fazer o acerto à parede. Porque se eu começo, imagina, a encostar aqui à parede e se ela não está à direita, a seguir, ali começa-me a falhar e depois vai tudo mal até ao fim. Aí corre mesmo mal, portanto. Importante, laser. Dois dedos para dentro. Portanto, em vez do papel líder aqui, bem para dentro. E agora sim, a primeira folha a ser colocada não é esta. É a segunda folha. Isto porquê? Porque é sobre esta linha que eu vou seguir, não é? O trabalho daqui para a frente vai todo direitinho. E tu numeraste as folhas, não foi há pouco? Eu, quando fiz o corte, é por isso que eu gostava de fazer esta preparação das folhas antes de começar, porque assim já não tenho que pensar mais nada. Eu sei que tenho o papel todo certinho, todo numerado e é só trabalhar. Eu numerei as folhas todas, de um a... Pronto, aqui só foram três, mas podia ser de um a nove. Sim, depende da área que vamos aplicar o papel. E comece sempre pela segunda folha. Pronto, aqui vamos então começar. Eu agora vou desligar o laser para já, porque vou pôr a cola. Mas pronto, isto é realmente... O laser é necessário, Rui, só para a primeira folha. Basicamente, e depois se nós virarmos para a outra parede, voltamos a precisar do laser, mas na primeira folha é que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui a folha número 1. Eu vou começar com a folha número 2. Estás a ver? Isto é importante, uma folha numerada. Tu vais aplicar a segunda folha, não é? Eu vou aplicar... Não é a última folha, portanto, é a folha... Tu fizeste a medição da primeira... Então, eu começo do 1... Esta é a segunda folha. É a segunda folha, porque tu numeraste aqui a segunda folha, não foi à pouco. Pronto. Podes-me abrir essa lata, se achar, vou... Mas essa dúvida é importante, Tu esclarece-te para a segunda folha. Portanto, nós começamos pela segunda folha. Então, eu vou marcar uma folha, duas folhas, não é? Marco logo aqui, se quiser, na parede. 1, 2, 3, 4, 5. E vou marcar também na folha. Portanto, depois começas pela segunda folha. Porque a primeira é aquela que tu... Pronto, aqui está. Então, agora vamos tirar isto daqui para saber... Sim, independentemente do número que nós temos de folhas, começa-se pela segunda. É, exatamente. Começa sempre pela segunda. Ou seja, começas pela segunda e deixas a primeira folha... Fazes logo a seguir. Portanto, andas para trás. Ora bem, então aqui temos a nossa cola. A cola vem com esta consistência. Ela vem já com uma consistência cremosa. Pronto, vais aplicar no papel? Fale-te há pouco que este é um papel e que a cola tem que ser aplicada no próprio papel. Pronto, temos que ter... Então, para a colocação do papel, o que é que nós temos que fazer? Queres que eu te ajude? Sim, podes-me ajudar aí. Portanto, temos que ter uma bancada. Uma bancada é importante. Porquê? Porque é para nós podermos trabalhar à vontade. É importante a cola e há um bocado estavas-me a falar nesta situação. Estes baldezinhos até são jeitosinhos. São práticos. Exato, dão-nos logo aqui para trabalhar no próprio baldezinho. E então o que é que nós fazemos? Aqui é importante o quê? O papel tem que estar todo com cola mesmo. Não podemos falhar. Porque o que é que acontece? Quando tu falhas, imagina, falhas aqui um bocadinho de cola, cria-te uma bolha logo. Porque não tem cola e fica seco. Portanto, faz-te uma bolha. É por isso que às vezes as pessoas dizem, estou com bolhas. Não, tem que ter a cola... Margarida, aproveito para perguntar. Se fosse com a cola que ia ser preparada, portanto, colocávamos num recipiente, num balde de pintura, por exemplo... Sim, igual. E aí passávamos, por exemplo, como tu estás a fazer com a tricha, portanto, o sistema é o mesmo, não é? O sistema é... Essa cola é igual à outra. A única diferença é que esta vem feita e a outra não vem. Pronto. Esta vem, se calhar, com uma consistência mais... Se a pessoa não tiver muito cuidado... E agora estás a garantir que toda a cola fica espalhada sobre a folha do papel. Eu até faço uma coisa. Eu depois vou pondo as mãos para sentir realmente se o papel está com toda a cola. E mais vale ser um bocadinho mais generoso na cola do que estar a dizer, ah, não vou pôr muita cola. A poupar na cola. Não vale a pena, porque depois, se não ficar colado, é pior. Vai prejudicar o nosso trabalho, não é? Pronto. Os cantos aqui, é importantíssimo estes cantos, porque os cantos é onde vai ser feita a união. E elas têm mesmo que ter a colinha toda... Eu até vou explicar depois aqui, vou ensinar um truquezinho. Quando a pessoa está a colocar a cola no papel, depois eu pego nesta folha, encosto aqui, ok? E vira então... Porque é assim, Rui, eu estou a trabalhar com uma folha pequenina, não é? Mas nós estamos a trabalhar com folhas... Com folhas maiores, né? 1,60m, portanto, isto não é tão fácil quanto isto aqui que eu estou a fazer. Portanto, por isso, é uma bancada de trabalho, é importante também para a pessoa poder trabalhar como deve ser. Porque uma folha pequena trabalha-se bem, uma folha grande já dá mais trabalho, não é? Claro. Mas na nossa casa tem que ser uma folha... Pronto, olha, Rui, estás a ver, está tudo. Põe aqui a mão, está tudo com cola. Ok. Portanto, aplicada a cola na nossa folha de papel, vamos colocá-la na nossa parede. Pronto, temos então aqui a nossa folha já com o... E vamos então para a primeira folha. A primeira folha. Então vamos começar naquele sítio que nós tínhamos feito já a marcação. Portanto, ou seja... Temos aqui uma questão, não puseste, Rui? Eu ia-te perguntar quando tu fosse aplicar a primeira folha, porque neste caso tu vais aplicar a segunda. Pronto, mas isto é daquelas preparações que são feitas previamente, que eu também não falei. Ok. Ou seja, nós temos as tomadas, os interruptores, tem que sair tudo. E há uma coisa que eu tenho que explicar, que é, nas tomadas, muita atenção quando nós estamos a passar cola, a corrente está por ali e podemos apanhar um choque. Claro. Portanto, nós temos que tirar então os espelhos de tudo. Isto normalmente... Eu fui colocado aí propositadamente para tu poder explicar. Ficamos só com esta parte dentro, isto sai, que é para nós podermos fazer o nosso recorte direitinho aqui e depois encaixar e ficar perfeitinho. Nunca podemos ter isto e cortar o papel aqui. Nunca se faz isso. Independente de começarmos pela segunda folha, retiramos logo... Isso faz parte daquela preparação que eu te falei no dia antes. Mas repara-se as paredes, tira-se tutomadas, tira-se essas coisas, buracos, isso tudo. Pronto. Mas agora aqui, deixamos aqui esta parte e muito bem. Então, temos aqui o nosso laser e temos aqui a nossa folha já com a cola no papel. Pronto. E então é fácil, estás a ver. Ele está realmente todo... Está amudecido pela cola. Está amudecido pela cola. Isto não faz mal. Vocês podem mexer no papel à vontade, porque não rasga... Quer dizer, se eu puxar rasga, não é? É papel. Mas podem, às vezes, as pessoas pensam... Ai, está todo dominado. Não. Ainda que seja um papel mais fino, não é? Não. O papel aguenta bastante. Então, aqui está... Imagino que esta era a minha parede lá de casa. Tenho então aqui... O que é que eu vou fazer? Vou passar, então... Vou pôr os óculos, se eu não vejo. Pronto. Aqui o que é que é importante? É nós colocarmos... Estás a ver aqui, Rui? Eu tenho aqui a linha do laser completamente alinhada com o papel. Portanto, isto é importante... Este é o primeiro ponto, não é? Este é o primeiro ponto. É confirmarmos que realmente está alinhada. E há aqui uma dicasinha que eu vou explicar, porque normalmente, antes de eu colocar nesta faixa de papel, eu pego na minha trincha e ainda reforço um bocadinho mais aqui... A cola. A cola. Isto porquê? Porque é importante aqui que haja bastante cola para quando depois casar o outro papel, ela fique bem coladinha. E então, com esta espátula, vamos então de cima para baixo. Esta espátula vai garantir que o papel não fica com bolhas de ar. Esta espátula vai nos ajudar a puxar o papel. Nós devemos puxar isto com alguma delicadeza. Não devemos dar grandes forças ao papel para ele não crescer também, porque o papel cresce. O papel que depois está molhado tem tendência a crescer muito. E se eu puxar muito, ele ali começa a ganhar uma forma diferente. E depois, quando chega a outro papel, a coisa corre mal. Portanto, temos cá em cima a sanca, imagina. Vamos chegar aqui em cima, a nossa sanca. E temos então, o papel é puxado sempre de cima para baixo. Pronto. Falta-me aqui uma coisa que eu me esqueci, que é importante, é termos um balde com água e uma esponja. Porque em cada... Eu tenho a esponja, mas não tenho a água. Em cada folha que eu vá colocar, é conveniente, depois de eu terminar o corte da sanca e o corte do rodapé, fazer logo uma pequena limpeza, com um pano molhado em água e passar no papel todo. Somente com água? Só com água e um pano. Não, não, detergentes nunca. Eu tenho aqui uma esponja. Pronto. Ela molhada, passo isto para quê? Para eu retirar o excesso de cola que há nas junções dos papéis. Porque há sempre... Nós estamos a trabalhar com cola, portanto, e devemos remover essa cola toda para não ficar com brilhos no papel e o papel ficar depois, às vezes, manchado. E pode não ser visível na altura, mas depois de ser que é notório, não é? Sim, pronto. Então, nós temos aqui, eu aqui neste projeto, como eu te disse, nós escolhemos então dois papéis para fazer aqui um ambiente de quarto. Eu já fiz a minha marcação prévia aqui na parede. Para quê? Para eu perceber onde é que eu vou terminar esta folha e começar a outra, ok? Então, Rui, já está coladinho, como vejo, está à parede. É conveniente também nós passarmos a mão sempre, sentirmos o papel. E ao passar a mão também percebemos se temos uma bolha, se há qualquer coisa na parede. E se existir essa formação de bolha, o que é que nós fazemos? Pronto. A bolha é retirada sempre com a espátula. Há papéis, uns papéis vinílicos muito fortes, que às vezes eles colocam-se na parede e ficam todos cheios de bolha e as pessoas ficam assustadíssimas. e tu andas ali, a bolha continua, as bolhinhas, muitas bolhinhas. Isso é uma reação do papel à parede. Calma, no dia a seguir, quando a reação da cola fizer com a parede, portanto, porque há uma reação cola-parede e papel. E quando fizer essa reação, a parede absorve a cola e estica o papel. O papel no dia a seguir não tem bolhas nenhumas. Portanto, também há essa situação e as pessoas não se assustem porque é mesmo a reação... É necessário um tempo de secagem. Pronto. Aqui neste papel não está tudo ok. Como tu vês, não há bolha nenhuma. Mas pode acontecer aquelas bolhinhas todas. No dia a seguir, a cola faz o efeito parede, cola, papel e fica tudo resolvido. Então aqui já temos esta parte. O que é que eu vou fazer? Vou então fazer o meu corte. Corte com uma espátula. Isto é importante. Há estas. Tu puseste aqui uma maior, que também é bom. Portanto, são espátulas que também podemos adquirir aqui na loja e com vários tamanhos. Sim. Em que elas nos ajudam a direcionar o trabalho perfeito. Ou seja, eu vou usar até a tua. Isto porquê? Porque eu vou encostar cá em cima na sanca a espátula. Pronto. Eu encosto aqui. O x-ato é importante sempre enfiadinho. Quando cortamos duas ou três folhas, estas lâminas vão se partindo. É para se gastar. Portanto, temos que ter sempre o x-ato. Portanto, temos isto assim, juntamos aqui e vens aqui. Vamos a ver? Vens aqui a ruim. E vais andando o trabalho com a espátula. E cortamos junto à sanca. Pronto. Aí, ela fica direitinha e cá embaixo no rodapé a mesma coisa. Tu chegas ao rodapé e cortas juntinho sempre com a espátula. Isto porquê? Porque é muito importante na colocação de papel de parede. Não é só a junção do papel que tem que ficar perfeito, mas sim os cortes todos que nós fazemos, seja na sanca, seja no rodapé, eles têm que estar perfeitos. Porque é aí que tu vês também a perfeição do trabalho. Aqui, neste caso, eu já marquei aqui o nosso friso que vamos colocar. Então, ou seja, eu posso chegar aqui sem grande... Eu sei que o friso vai-me ocupar este lugar todo aqui. Portanto, eu chego aqui e vou cortar. Este bocado de papel vai sair porque depois aqui vai passar outro papel. Pronto. E aqui temos, então, a nossa primeira colocação e agora vamos passar já para a segunda. O friso vai ser colocado aqui onde estou a sinelagem sobre essa folha de papel. Então, assim, neste caso, coloquei a primeira e vamos retirar o laser. O laser agora já não vou precisar dele. Portanto, vem para aqui e vou, então, agora sim, vamos dar aqui mãos ao trabalho. Este é o número 1. Pronto. Vamos bem. É a mesma coisa, a mesma situação. Portanto, eu vou só explicar aqui a segunda como é importante depois o casamento do papel. Portanto, o papel tem que ficar todo... Eu vou tirar aqui que já estou com muita coisa. chega para aqui. Isso. Pronto. O rolo dá mais jeito porque nós com o rolo acabamos por chegar ao papel muito mais rápido do que uma trincha, não é? É mais rápido. Pronto. Então, vamos... Vamos fazer aqui... Eu acho que o melhor é no centro usamos o rolo e depois nas pontas usamos a trincha porque nos chega mais rapidamente aqui. Tem aqui umas questões enquanto aplicas a cola. Sim, diz. Se o papel tiver desenho em relevo, passa a espátula por cima? Nós temos uma escova também, que não está aqui. Há kits destes que trazem também uma escova. Basicamente, é uma escova larga e escovamos primeiro. Não se deve calcar quando o papel tem muito relevo. Fazer muita pressão com a espátula. Porquê? Porque vai calcar um bocadinho o desenho. E pode danificar o papel. Sim, pode estragar um bocadinho. E aí, sim, com um rolozinho, com uma trincha larga, só puxar o papel e então, depois na união é que se passa ligeiramente com a espátula mais pequena. Mas não se deve calcar muito para não estragar muito o desenho porque há papéis que têm mesmo relevo. Ok. Outra questão, Margarida. Perde-se muito papel ao acertar o desenho? É assim, é isso aí, o acerto, lá está, é o que vem na simbologia e nós temos que respeitar o que vem lá porque se ele diz que o acerto é a 64 centímetros, temos que perder o que tem que ser. Aí tem que se perder. Assim, o que se pode fazer é quando há acertos de, já estive, acertos de 80 centímetros, portanto, que é bastante. É aproveitar depois para qualquer coisa, mas sim, aí tem que se perder porque é aí que ele faz o casamento. portanto, não há como não perder. Não há volta a dar. Não, o acerto tem que ser feito à medida que a simbologia nos traz. Bota a questão, Margarida. Devemos aparar logo o papel dos rodapés após a aplicação ou devemos esperar ou devemos esperar que seque? É assim, eu normalmente no meu trabalho gosto de levar o trabalho todo seguido. Não gosto de estar lá e depois voltar para trás. Eu tenho que ter a certeza que esta minha folha está resolvida e então vou para a frente. Portanto, eu aconselho cada folha corta na sanca, corta no rodapé, limpa e segue. E dessa forma avança? É uma forma mais organizada? É uma forma mais organizada e a minha cabeça já não está a pensar se eu já limpei ali ou se não. Eu faço sempre aquilo quase como máquina mas eu aconselho que a pessoa faça logo. Pronto, temos aqui a folha número 1. Número 1, exatamente. Agora voltamos aqui à primeira folha. Neste caso, temos aqui o acerto. São os 20 e tal centímetros que eles dão de acerto. Portanto, lá está aqui só perde 20 e tal centímetros. Nem é muito. Temos acerto e temos o interruptor. E temos o interruptor. Já tirei o interruptor e então o que é que eu faço? Venho aqui. Pronto, então, com óculos talvez seja melhor que eu não vejo. Ora bem, aqui Rui, com alguma calma. Sim, porque aqui já estamos na nossa parede. Ora, se eu fizesse assim está tudo mal. Portanto, tem que ter calma e tem que perceber que o desenho tem que casar. Isto é um casamento mesmo de desenho. Estás a ver aqui? Ok. Pronto. Aqui vou fazer uma coisa que eu tinha dito há um bocado que eu fazia que é nas juntas passa sempre um bocadinho de cola. Neste caso aqui o que é que eu tenho? Eu tenho uma uma parede que não está devidamente preparada porque tinha que levar um primário porque isto é muito poroso. Também o tens aí contigo, não é? E tenho o primário portanto, porque isto é muito poroso e isto acaba por não levar a cola toda para dentro da madeira. Portanto, o primário... Exato, aqui é apenas uma simulação mas nós não as nossas parede poderíamos ter colocado aqui é uma simulação mas se eu tivesse esta parede para colocar um papel de parede eu tinha que dar o primário portanto, tinha que fazer como se fosse uma preparação de uma parede normal. Exatamente. Pronto, então aqui aqui está. Nós aqui temos tempo para resolver o nosso acerto mesmo que ele não esteja bem não fiquem logo preocupados com o papel porque nós podemos tirar e pôr. Temos ali mais ou menos 5 minutos que podemos andar ali com o papel de um lado do outro. Então aqui vem a espátula já temos esta junção feita pronto e aqui a mesma coisa vamos lá acima chegamos sempre o papel acima e trazemos o papel sempre de cima para baixo pronto o que é que nós temos aqui? E isto seria a mesma situação com o rodapé não é? Isto seria a mesma situação com o rodapé o que é que nós temos agora aqui? Nós temos agora aqui já o nosso papel está puxado não há bolhas ok já está junto com o outro tu já podes fazer uma coisa que é passar a mão e sentir-se que o papel não está nem sobreposto nem está a faltar são duas situações também muito importantes que é o papel não pode estar assim afastado nem pode estar sobreposto portanto se estiver sobreposto tu passas a mão surgiu aqui essa questão precisamente deve sobrepor uma folha na outra? Não nunca a sobreposição de folhas é uma coisa que fica muito feia depois e depois tem uma situação também muito que é logo tu sobrepões meio centímetro aqui a seguir já te falta já te a folha não vai direita porque já aquela linha do laser que nós fizemos é justamente para que ele case sem haver nem falhas nem sobreposições essa saliência é visível mesmo que seja pouca é visível se faltar é visível se sobrepor é visível portanto é assim e tecnicamente depois está mal colocado passa-se a mão e sente-se que o papel está tudo ok se não tiver volta a tirar o papel e volta com calma a fazer portanto não é preciso ser logo à primeira porque às vezes temos que tirar o papel uma ou duas vezes não há problema pronto ele tem que estar é junto como está aqui e colado portanto para depois não abrir já temos aqui então temos aqui esta situação temos a situação do interruptor esta situação nós temos aqui o papel imagina o papel cai todo para baixo ele aqui está pequeno porque vamos acabar aqui nós com a própria mão vamos perceber onde é que está o limite do interruptor eu faço normalmente assim fazes o recorte à volta do interruptor com calma pronto chega aqui embaixo tu percebes mais ou menos onde é que é mesmo necessário retirar o espelho interruptor para se poder fazer esse corte é pronto este é o corte fica aqui mesmo à conta e o que é que acontece tu vais com a espátula vais juntar o papel aqui que é para ele ficar bem e depois agora vais pegar no nosso interruptor e vais colocar e pronto então está perfeito está o corte bem feito e tens este problema resolvido e já temos então aqui mais a segunda folha tem aqui outra questão Margarida diz como teve proceder para a colocação de papel em cima de azulejos há pouco referimos não foi? pronto em cima de azulejos é possível colocar deixa-me só cortar aqui isto porque fica já feito em cima do azulejo nós podemos colocar papel de parede preparando a tal parede com um primário específico para azulejos e depois dos azulejos então escolhemos o papel aquele papel que eu já falei sobre o princípio que é um papel de 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 cama portanto é um papel que se compra completamente liso não sei se a pessoa ouviu ou não e depois então escolher um papel adequado para uma casa de banho ou para uma cozinha Margarida também existe aqueles azulejos que tem aquele relevo aí é conveniente tapar para quando formos colocar o papel para o trabalho ser bem feito é tapar nivelar o azulejo todo dar um primário e então sim fazer a colocação de papel de parede portanto é possível tem que se preparar a parede pronto então nós temos aqui Rui já a segunda folha e aqui vou fazer a mesma coisa só uma questão sim qual seria o primário indicado? é um primário para azulejos portanto tem que vir aqui à loja e há um primário que existe mesmo para azulejo e a pessoa tem que comprar esse primário e dar não é um primário de paredes é um primário para material não aderente é um primário específico para azulejos para azulejos para ficar preparada para receber o papel exatamente pronto eu vou fazer aqui este corte agora que é para finalizar a parede o que é que isto acontece eu aqui não tenho parede mas se eu tivesse aqui parede iria fazer também com a espátula a espátula no fundo o que é que ela nos faz dá para tudo que é o corte esta técnica como se tivéssemos um canto esta aqui se eu tivesse um canto eu acabava aqui e começava novamente nesta parede ou naquela que é importante isso é importante era importante fazermos aqui mas numa próxima vez vamos ter esse canto porque aqui voltávamos a pôr o laser e voltávamos à mesma situação a começar da segunda folha e a terminar aqui nesta parede e ficava perfeito mas pronto aqui terminei assim e agora vou cortar ali aquela quando temos este caso que é um bocadinho de parede o que é que vamos fazer ora bem se nós não vamos precisar do papel todo quanto menos papel andarmos aqui a movimentar então eu pego na tesoura e vejo mais ou menos aqui há um palmo portanto eu vou pôr o papel daqui para aqui então a tesoura que falaste é porque é para estas situações exatamente a tesoura é fundamental para o papel de parede então eu vou aqui faço isto ou seja eu vou ficar com este papel que é o que eu preciso exclusificar com a folha toda pendurada ali sim é muito mais fácil para poder trabalhar vou pôr a cola ainda e porque quero ir para a parte de baixo ainda não é Rui vou ajustar claro pronto maneira que é assim papel de parede Rui é uma coisa que não é difícil e as pessoas em casa é o marido e a mulher ou a filha dá para fazer em conjunto não é? não estudar para fazer é divertido e depois vão mudar o seu espaço vão dar uma nova vida ou um espaço ou quarto ou sala ou o que for e o papel de parede é uma tendência que foi para ficar na tua opinião não é? sim o papel de parede está super na moda antigamente as casas todas as assoalhadas eram forradas com o papel de parede não é? agora usa-se mais uma parede apenas um espaço antigamente usava-se usava-se muito o papel de parede mas agora está-se a usar muito o papel de parede também aqui é a mesma coisa Rui pronto temos então a terceira folha isto depois é comum a todas é casamento nós podemos às vezes com a própria mão ajudamos aí já não houve necessidade de utilizar as espátulas? não vai haver sempre primeiro é a mão trabalhamos com a mão e depois e depois é que passas para a espátula pronto aqui lá está a espátula vai ajudar aquele pano que eu te disse que é importante lavar e limpar é agora aqui portanto eu agora iria remover aqui as colas porque há colas aqui uma esponja molhadinha pronto uma coisa importante que às vezes as pessoas têm uma parede pintada de rosa choque ou azul e querem pôr um papel e não querem pintar a parede eu aconselho sempre dar um primário e retirar aquela cor porque às vezes tem interferência no próprio papel se for um papel muito clarinho convém as paredes para mim ter uma cor mais forte por baixo e depois pode-se notar se a pessoa vai querer pôr um papel de parede convém sempre preparar mesmo isto é importante para correr tudo bem aqui pronto acabou não é aqui no nosso lado se tivéssemos um canto quiséssemos virar virávamos e cortávamos aqui podíamos fazer isto estás a ver isto é uma forma também de tu virar os cantos e ficas com isto assim perfeito e cortas então aqui em cima e tens esta parte de cima pronta isto é importante aqui vou tirar isto que já não interessa eu neste caso vou cortar aqui também já não interessa pronto então temos a nossa parte já de cima pronta já está preparada já está preparada é só quando acabas de pôr um lado a primeira folha é conveniente fazer o que? se tivesse para molhar isto é conveniente vises atrás e percebesse se o papel está todo certinho porque tens ali uma margem de 5 a 10 minutos que podes ainda aconchegar o papel e acertar o papel porque o que é que acontece às vezes as pessoas dizem ah eu pus papel de parede mas no dia a seguir o papel estava todo afastado isso acontece acontece porquê? acontece porque quando há paredes que não estão bem preparadas que não têm o primário as colas quando entram na parede elas pela reação da parede porque estão desnutridas absorvem logo as colas ou seja retiram a cola ao papel e ficam para elas daí a preparação da superfície e o que é que acontece o papel encosta e estica e às vezes acontece essa situação e é importante as pessoas saberem que tem que ter atenção é a preparação da parede se ela tiver já há muitos anos sem ser pintada convém dar um primário porque depois a cola quando entra ali já tem ali uma cama e reage de uma maneira diferente se ela estiver desnutrida a parede absorve logo tudo portanto depois acontecem esses problemas e agora Rui temos aqui outra situação que é cola na parede normalmente os papéis que nós temos aqui do L'Han Merlin uma grande parte deles é cola na parede ora bem cola na parede o que é que acontece é mais fácil para quem não tem grande experiência do que estar a fazer isto que eu fiz mas isto também como viram não é complicado então isso é fácil é pegarmos mas a tua opinião é a situação mais comum não é aplicar na parede do que no papel normalmente quase 80% dos papéis que nós temos aqui na loja é a cola na parede o que torna mais fácil não quer dizer é assim aqui é mais fácil nós dominarmos a cola e a trincha do que no papel temos que ter sempre atenção é ser generosos com a cola na parede ela tem que estar bem colada e eu aqui o que é que eu vou fazer vou já pôr duas folhas seguidas ok? ok vou já pôr cola enquanto aplicas a cola vou-te fazer aqui uma questão se a parede onde se vai colocar o papel for uma parede caiada que cuidados ou preparação deverá ser feita anteriormente? caiada normalmente as paredes caiadas bem normalmente é exterior mas é um primário é um primário de fixação é um primário porque o primário no fundo é quase como uma cama que se faz à parede para receber a cola portanto o primário acaba por ser o melhor para preparar a parede seja ela com cal ou seja ela pintada já há algum algum tempo e ok outra questão Margarida posso colocar em WC com ducho? em WC com ducho pode colocar não na parte do ducho não claro mas na outra parte sim pode colocar porque eu tenho na minha casa de banho há três anos e tem bocável primário e um bom papel e colar bem o papel sim ok ora bem aqui temos então a situação das folhas invertidas ou seja esta também já estão pré-cortadas já estão pré-cortadas porque não ia demorar algum tempo aqui claro o que é que acontece aqui eu tenho esta folha já tenho uma seta para cima a outra vai ter uma seta para baixo porque eu troquei o invertido da simbologia aqui é a mesma coisa eu sei que aqui não interessa se está muito direito ou não porque eu vou levar um friso que vai terminar e vai me fechar aqui este padrão já não obedece a uma sequência porque no fundo há um este padrão não obedece portanto não tem acerto mas tem que ficar bem colocado na mesma tal como qualquer mas este já não precisa portanto lá está que eu tenho o laser aqui vou aqui fazer isto o laser é sempre importante por isto eu tenho a certeza que eu aqui vou começar tudo direitinho ok pronto então a seguir vou já pôr a outra folha é para adiantar aqui um bocadinho isto é bom trabalharmos com o tabuleiro pronto eu agora estou aqui o laser nós só precisamos mesmo para a primeira folha portanto ou seja eu agora neste momento posso tirar o laser já não preciso dele é necessário a utilização para a primeira não é? é a cola Rui tens que ver também é fácil de pões as mãos e percebes se ela tem a trincha é bom depois para os cantinhos cá de baixo portanto rodapés cantos cantos das paredes também a trincha é o melhor e realmente pronto se sentirem que estão muito cansados param um bocadinho não é? porque quem não está habituado a meter 4 ou 5 rolos ou 6 ou 7 por dia pode ser mais cansativo às vezes é um bocado cansativo mas mais vale fazer as coisas com calma e vou já pôr aqui para terminar aqui está a segunda folha portanto será esta aqui exatamente para baixo aqui já é a mesma coisa vamos chegar aqui a folha próxima uma da outra ela tem que estar estás a ver está juntinha não está sobreposta é que ela depois se ela ficar se não ficar sobreposta quando o papel se seca tu nem notas as junções então vens aqui com a espátula puxas o papel para baixo se ela não estiver bem tu levantas e voltas a tirar e a acertar não vale a pena estar a pensar que pode ir logo à primeira pode não ir pronto aqui neste caso eu vou tirar já este excesso isto pode ficar cortado eu já corto assim a olho não importa porque por acaso até importa deixa eu chegar um bocadinho mais para cima estás a ver olha eu tirei a folha exatamente estás a fazer um ajuste se eu achar que alguma coisa não correu bem o papel pode ser retirado novamente e colocar portanto não vale a pena a pessoa pensar que está a pôr o papel e que isto também é bom a pessoa começar põe a primeira folha põe a segunda e depois começas a perceber e acabas aqui estás a ver olha há uma coisa aqui que está-se a passar que é falta de cola portanto quando há falta de cola acontece isto portanto o papel não cola simplesmente e aqui tens que dar mesmo cola e nas juntas também que é para correr bem também acontece uma coisa Rui esta base sim lá está ela como não está não está preparada não está preparada o que é que ela faz faz aquilo que eu estou a dizer é absorve uma cola toda ok eu estou a pôr cola eu estou a pôr cola e ela está simplesmente e se era uma situação que eu aconselhei de uma parede que não tivesse sido aplicada o primário ou que não fosse pintada já há algum tempo não é Margarida? sim tem que ser não tem que levar mesmo ok pronto estás a ver aqui estas coisas é bom também estar a explicar isto estes restos de colas que vai andar sempre aqui nas espátulas isso é inevitável então podemos retirar com a tal esponja que tu referiste a pouco a água lavar abundantemente e acabar o trabalho e saber que o trabalho está todo limpinho pronto temos aqui e temos agora a última pronto vamos fazer a mesma coisa que é para depois colocar o friso colocar o friso o friso é uma opção que as pessoas podem podem colocar num quarto de criança numa sala depois podem pintar eu pintei o friso aqui convém retirar sempre o excesso de papel quanto menos papel nós andarmos connosco o que não interessa é melhor porque senão depois atrapalha um bocadinho mesmo em cima é importante também isto que é explicar que quando nós cortamos uma folha de papel temos que deixar cinco ou dez centímetros a mais ou seja para termos um bocadinho para cortar cá em cima e um bocadinho para cortar cá em baixo não vale a pena deixar muito porque só atrapalha mas é importante não cortar à conta ou seja se aquilo tem um metro e sessenta nós vamos cortar com um metro e sessenta e cinco para quê? para termos essa margem de corte que é para o trabalho ficar perfeito não podemos trabalhar ali mesmo com a continha porque isso não é muito bom pronto aqui já tem cola já se limpa depois isto esta cola é à base d'água portanto não há problema nenhum se for para a parede ou se for para o papel porque depois de limpar ela sai ou mesmo no chão ou em qualquer base não se preocupem porque... e nem tem cheiro ativo também não prejudica nesse aspecto não tem muito cheiro não, não tem tem pouco cheiro e... pronto aqui vou então para a última folha que é esta que é a mesma coisa ela depois a forma da colocação é sempre igual é unir unir colar bem aqui está Rui olha ela está como vês está junta e mais alguma questão Rui? não por enquanto ainda não eu acho que o mais importante realmente é a pessoa fazer o projeto vir comprar o papel exatamente e colocar vai gostar a questão que eu deixaria aqui para o final do nosso workshop é a manutenção portanto o que é que nós temos que fazer em termos de limpeza quando quando aparecem as folhas descoladas portanto nós podemos fazer esta reparação no nosso papel de parede não é? podemos aliás a manutenção é uma coisa que ao fim de dois ou três anos o que é que acontece as colas secam ou pelo calor ou pelo pelos aquecimentos da casa pode acontecer isso então sim nós temos ou usamos a mesma cola usamos e então aí ok nós vamos redobrar a cola nas pontinhas ou então temos uma cola agora aqui nova que é uma cola chamada para juntas portanto esta cola já tem um pincelinho que é mesmo para tu meter só mesmo nas juntinhas facilita se não podes usar a própria da cola pronto enquanto preparas o nosso frizz vou fazer aqui uma última questão que surgiu qual a informação a ter em conta no rótulo para decifrar a textura do papel se é mais fino ou mais grosso e qual a mais fácil de aplicar para iniciantes nas lindes ou seja quem se quer estrear aplicado papel de parede como é que deve proceder o que eu tive aqui ensinar é para colocar em qualquer papel queiram estes pontos são importantes que eu tive aqui depois se quiserem rever não tenham medo o papel é igual é todo igual a forma de colocar é também igual e temos também uma vantagem aqui dentro da loja que é nós temos papel aberto ou seja nós podemos sentir a textura do papel isso é importante também quando as pessoas compram pegarem e verem o papel sentirem um bocadinho o papel por exemplo este papel é muito mais rugoso e como está tudo aberto antes de comprar nós temos essa particularidade de poder sentir e percebermos também é como o tecido nós sentimos um bocadinho a textura mas o papel é tudo igual portanto é só comprar e colocar e agora vou pôr aqui o friso Rui e também está mencionado essa informação no rótulo ele só diz se é papel tecido ou não tecido se é vinílico portanto ele dá essa informação mas essa informação para nós teoricamente não nos diz muito o que é que nos diz é realmente tocarmos o papel sentirmos o papel é que eu acho que é mais importante pronto eu queria pôr aqui a cola onde é que ela está ok vamos estamos quase a terminar Margarida vamos só colocar aqui o nosso friso para finalizar aqui o nosso cenário bem o friso eu queria colocar assim que é basicamente ele vai ficar com este aspecto tens aí uma cola onde é que ela está se quiseres eu seguro podes tirar a cola sim acho que eu não sei onde é que ela ficou é uma coisa boa é muito bom muito bom não está aqui a cola está aqui Margarida temos aqui podes aplicar pronto temos esta cola cola prego eu fui buscar este friso de madeira então esta cola dá-se uns uns já agora quero ver o trabalho terminado exato estes são os frisos que também existem aqui no Levin Merlin nós podemos ajuda-me só aí então nesse caso tu pintaste não foi? eu pintei assim é ela é uma cola prego portanto ou seja nós pintamos o friso damos um cheirinho de cola estamos um bocadinho a pressionar o friso pode ser pintado a cor eu escolhi aqui um rosazinho e queres colocar o nosso quadro que tu tinhas escolhido ou não há necessidade? não não há necessidade ok e pronto ou seja nós podemos dar um novo look ao quarto dos nossos bebés dos nossos filhos no nosso quarto estes são frisos que dão trabalhos muito engraçados também as pessoas podem conjugar mas acaba por fazer diferença uma cor do papel e pintar um friso dá-lhe um ar assim mais rico à parede à cabeceira da cama portanto nós temos tanta escolha aqui e é tão fácil às vezes mudarmos um bocadinho nós próprios é só mãos à obra e pronto espero que tenham gostado eu tenho ajudado alguma pergunta também podem fazer nós estamos cá para ajudar e pronto Rui, obrigada mais uma vez obrigado eu Margarida uma vez mais a tua presença aqui na nossa sala dos workshops e até uma próxima certeza que vai haver uma próxima oportunidade agradeço obrigado obrigado também a Cic que nos esteve a acompanhar no nosso workshop informo que o mesmo fica disponível de imediato é na nossa página do Facebook e mais tarde pode ser consultado no canal do Youtube em Le Roi Merlin Portugal e também no nosso site em www.leroimerlin.pt muito obrigado por ter estado desse lado e na próxima dia 16 marcamos encontro às 15 horas com mais um workshop da casa com o tema impermeabilizo o exterior da minha casa assim é que é contamos com a sua presença muito obrigado e uma muito boa tarde e uma muito boa tarde